rapaz esse é um jacar, é um crocodilo não é um jacarão, olha o tamanho do bruto é um enorme ó, deve dar uns 5 metros ou mais olha só o tamanho só da cabeça de fora olha só o tamanho rapaz deixa eu ver aqui mais perto e traz olha o rapaz de verão que está atingindo filmou mano? e esse parte para cima eu nunca tinha feito, no meu tempo era o Previdência e era a Careca tem que ter passado, eu te avisei não, é assim, tem que ter evento, nós estamos ouvindo mais deixa eu falar